Fala galerinha, aqui quem fala é o Loxas, estamos começando mais um vídeo e antes de tudo vocês já sabem aí, por favor, like nesse vídeo, inscreve no canal, sininho, joinha, comenta, meu Instagram é arrobaloxas, quem quiser um acompanhamento melhor do meu dia a dia, né? Se você quiser comprar algum diamante pra aproveitar as promoções de Páscoa, tem o meu link na descrição aqui do Rei dos Coins e é nóis, fechou? Aqueles 30 segundinhos de propaganda, né, de começar o vídeo e, rapaziada, antes de falar da promoção de clã, tão deixando a gente sonhar, tão deixando a gente sonhar, que linda, que limba, o maluco. Quando eu fiz um vídeo falando que eu acho inadmissível não ter nenhum addon, quer dizer, não ter addon pra todos os clãs no evento, né? É uma época de comemoração, é uma época de diversão, de amizade, de todo mundo junto aí querendo fazer a quest, cheio no saco na live, é foda. Gente, a quest é foda na live, a quest é foda. Respira fundo. Mas assim, é muito triste, porque é uma lembrancinha, todo canto tem que ter uma lembrancinha, né? Não quero que o chacém leve, cintos cacá de dinheiro, só uma lembrança, só um addonzinho. E, rapaziada, tão fazendo addons muito loucos. Muito loucos. Já foram divulgados três addons aqui relacionados à Páscoa e um do Shine Blast Toys lendário. Mano, olha isso aqui. Ignorem o comentário do Shiri, ignorem, ignorem. Isso aqui é o Vulcânico que tá com inveja, tá com inveja, entendeu? Mano, olha este fucking Bowser. Rapaziada, olha este fucking Bowser. Pra mim é uma das coisas mais lindas que foram feitas na PXG. Sem brincadeira, tipo assim, não tenho o que falar disso aqui, não tenho. Não tenho, se foi até o Nogard que fez, meus parabéns, Nogard, porque puta que pariu, mano. Caralho, mano, que foda. Aí tivemos... Eu vou começar do... Do bonitinho pro feio, né? Megalopuni, Arcade Bunny, costume, ó. Boninho de ouvido, orelhinha. Arcade Bunny, top, bonitinho. O Golem. Arcade Spike. Belezinha, belezinha. Parece o Loro de José Roqueiro. É, bonitinho, bonitinho. Agora... Agora aqui é complicado. Aqui é complicado. De frente eu achei que tava de costas, e de costas eu achei que tava de frente. Eu descobri numa live recente que eu fiz que os olhos do Bronzong são na frente e embaixo. Não nas costas em cima. Ou algo do tipo, né? Porque tem um addon do Tron. O addon do Tron, é... O rosto fica em cima. O resto fica embaixo, né? Mas, assim... O culpado sou eu, rapaziada. Se vier addon feio pra todos os clãs, o culpado sou eu. Podem descontar em mim, tá? Mas nós temos addon pra Ori, Guard, Kisai e Iron. Quatro clãs. Quer dizer, três clãs. Porque Iron... Sei lá, né? E... Vamos esperar. Vamos esperar. Esse aqui, provavelmente, vai vir em alguma... Em alguma DZ. Se for igual do Aki... Shiny Waki faz que o único addon... Não, um dos únicos, porque tem o do Lucario. Mas, eu curto esses addons lendários. Esses addons... É... Totalmente raros que você pode conseguir em eventos. Né? Eu acho bem legal. Acho que agrega valor ao Poki. Valor à... A experiência do charlovismo. Né? É... Fica legalzinho. Tá. Não tem evento ainda de Páscoa. Hoje é quarta-feira. Sexta-feira santa é sexta-feira. É óbvio. Óbvio, né? Porra. Óbvio que é sexta-feira. Mas... Domingo é Páscoa. Então, provavelmente, pra rolar no final de semana, eu acho que eles devem divulgar o evento de Páscoa quinta-noite. Eu acho, né? Aí eu faço um vídeo sobre esse evento. Mas, tem promoção. Quem quiser me ajudar. Trinta diamantes. Pra eu comprar minhas roupas favoritas de Páscoa. Tá? Vai ter troca de clã. Né? Clãzinho básico aí. Pra vocês que são Iron ou Sonatoria. Ótima chance de virar Vulcânica, Opsai. Ou Ori. Se quiser abusar. Chainedito. Não sei até porque raios hoje ainda é isso aqui. Não sei. Chainedito é aquelas coisas do passado. Que tá lá e tipo assim... Deixa. Um dia eles mudam. Particou Aura. De 10 por 5. Shop. Top. Ficou de bola. Top. Addons. Rapaziada. Não tem addos do Brelum. Não tem no Zipers. Parece que eles... Né? Né? Addons compráveis. Né? Aí, legalzinho. Top, mano. Top. Top. Esse do Obo aqui é show de bola, mano. Esse Obo que o Fish no Quito é show de bola, cara. Todos eles são muito bonitos. Todos. 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 Até o do Slon King também é muito bom. Tá. Ahn... Traje de Páscoa. Tem que lhe adquirir. Todos estão por 15 diamantes. De 2017 até 2021. E eu particularmente tenho muito amor e carinho pela cestinha female de 2018. Eu vou comprar ela. Eu vou comprar. Isso aqui é perfeito, tá ligado? E a Chosen de Taubaté. Chosen de Taubaté é essa aqui. Eu vou comprar também. Que essa aqui é linda. Essa aqui é show de bola. Amor da minha vida. Essas duas roupas aqui. E... O evento fica... Do dia 14 de abril até o dia 27. Hoje é dia 14? 13. Tem mais duas semanas. E... Provavelmente o evento vai vir quinta-feira. Provavelmente quinta-feira. O que eu espero... Seja bacana. Seja legal. Que a gente aproveite. Que a gente curta. Que a gente se divirta. Que tenha uma lorezinha por trás. Que a gente consiga bastante itens de decoração. Não o Nick. O Nick nem o outro tipo de item Nick. Tá. Que a gente tenha algo pra fazer no dia. Que não seja maçante. Que não te obrigue. Muitas coisas. Eu acho super legal. Porque aquelas coisas de raids. Sabe? Dos coelhinhos. Aquelas coisas de raid. Pra você ganhar XP. E poder colocar depois por held. Por coisa. Também curto. A pegada. A pegada. Do farm. De algumas dungeons. Que tem no evento de. De 10 e 11 anos de PSG. Sabe? Que da Elixir de DC. Me acha legal rolar. Mas pelo que eles estão propondo. De arcade. Vai ser algo bem diferente. Algo bem legal. Tá. Eu espero que o mapa da DC. Seja outro. Seja diferente. Tá? Então vamos aguardar notícias. Depois da surra. Vai voltar rapaziada. Quem não viu. Veja. Tamo junto. É nóis. E change log. Teve muita coisa. Não change log. Change log. Não mudou muita coisa. Não change log. Tá de boa. Tá de boa. Forte abraço a todos. Obrigado.